Nosso bafafá político com o nosso queridíssimo Felipe Campos. Fê, conta pra gente qual que é a boa de hoje. Pois é, olha só, Paulinho, acontece o seguinte, olha, tem político solteiro na área, pois é. Sérgio Cabral terminou pela segunda vez o namoro com Carol Passos, viu? Ao que tudo indica, o relacionamento não resistiu à pressão. O ex-governador do Rio de Janeiro, e depois que foi solto pra cumprir prisão domiciliar, vem sendo bastante criticado, viu, pessoal? Meses atrás, o dono de um bar chegou a lavar o local com sal grosso após a visita de Cabral. E sobre o relacionamento, olha só, eu fiquei sabendo que eles terminaram, preste atenção, viu, pessoal? Eles terminaram numa boa e até rolou mensagem carinhosa de Carol Passos antes de sair dos grupos de WhatsApp, inclusive, é, é, Caru, na verdade, né? Caru Passos. Caru Passos, é. E antes de sair do grupo de WhatsApps que eles tinham, enfim, olha, e vale lembrar que essa é a segunda vez que o casal termina o namoro. A primeira vez foi em maio deste ano. Ou seja, o Cabral, ele tá, né, independente do que tenha acontecido, tá bonitão, magro, né? Jovial colocou um acetato ali no rosto. Você acha que ele fez a harmonização quando ele saiu da cadeia? Harmonização, né, assim, ainda a gente não pode... Pra receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 29 minutos pra vocês que chegaram agora. A gente tá repercutindo, o término do namoro não é do Cauã Reymour, não, é do Sérgio Cabral, meus queridos amigos, pela segunda vez. O homem terminou numa boa e o Fê tava trazendo um bafafá político extremamente organizado. Olha, ele colocou um acetato no rosto, né, um óculos pretão ali, olha só, modernão, olha, isso deixa o homem mais moderno e tal. E ali acabou, infelizmente, a relação dos dois, né? O que será que vai acontecer com o Sérgio Cabral? O que será que vai acontecer, né? Agora, o Sérgio... Eu não devo ser mais um bom partido. O Sérgio Cabral, ele é o retrato, né? Ele é a pintura perfeita do que é a impunidade brasileira, né? Porque nós não estamos falando de alguém que foi acusado, nós não estamos falando de alguém que, de alguma forma, ainda está cumprindo uma pena, nós estamos falando de alguém que é ré, eu confesso. O filho dele não gosta. E falou o seguinte, olha, turma, eu roubei mesmo, viu? Eu sou sincero. Não é Olivia Sensata, é Sérgio Sincero, Cabral Sincero. Eu roubei mesmo, é esse o game. E estou solto numa boa, terminando o namoro, um puta numa cobertura em Copacabana. É assim, esses amigos do Piperno... Mas você sabe que o filho dele não gosta muito do que fala dele, não pode, viu? O filho não, ele acha ruim, ele acha ruim, quem fala mal do pai. Filho do Cabral? É, ele acha ruim. É o filho do Cabral. É o filho dele. Ele vai lá e fala assim, ah, o meu pai, enfim, aí ele vai lá defender o pai no Twitter, enfim, que graça, né? É boa família unida assim, né? É, saudades. E aí, o que vocês acham sobre a situação do Cabral? Quando é que ele vai vir candidato a governador do Rio de novo, hein? Estamos na expectativa, maninho. O garotinho voltou à cena, né? Talvez o Cabral volte. Aqui tudo é possível, né? Tudo é possível, ainda mais se tratando de Rio de Janeiro. É uma terra um pouco... O Brasil é o país que até o passado é incerto, meu querido Piperno. Muitas reflexões podem ser feitas de acordo com essa frase. Muitas reflexões, inclusive, sobre a justiça brasileira. Porque há quanto tempo o Cabral é processado? Há quanto tempo o Cabral já foi condenado mil vezes aí em primeira instância? E por que que tudo... Veja, o Cabral tá solto porque ele não foi... Os processos dele não foram transitados em julgado e tal. Ok. Mas assim, você não vê condenação em segunda instância, você não vê nenhum caso dele chegando ao STJ. Por que que é tudo tão moroso? É, você tem que explicar, né? E custa 0,4% do PIB a nossa justiça. É a justiça mais cara do mundo. Agora, nós estamos vivendo um momento político no Brasil que é o momento da volta dos que nunca saíram, né? Por exemplo, no PSDB, a S.U. Neves tá voltando ao comando, viu? De cá já. É bizarro. Opa. Foi o... Facionado. Com o apoio, inclusive, do próprio governador Eduardo Leite. Quem diria que a S.U. Neves iria renascer das cinzas? Du! Adoro o Du. O Du, eu adoro. O Eduardo Leite. Ah, o Eduardo Leite. Du, beijão pra você, Du. Ele é ótimo, né? Ele é. Ele tem, né, uma disposição, né? Eu gosto dele. Eu falo com ele direto pelo WhatsApp. Marco Antônio Cabral é o filho do Cabral, viu? Olívia. Eu não sabia quem ele era. Fala, Jotinha. Infelizmente, Paulo, a gente viu a impunidade vencer no país nos últimos anos e meio que se acostumou com isso. Porque foram justamente no momento em que o povo brasileiro estava fragilizado, que todas essas condenações que abalaram o país e que, de certa forma, deram um sopro de esperança que, enfim, a justiça ia passar a representar aquilo que os brasileiros tanto ansiavam durante toda a sua história. Infelizmente, com o passar do tempo, a gente vê agora o Cabral. A gente tá aqui discutindo o namoro do Cabral, de alguém que foi condenado há mais de 400 anos de prisão. Agora, esse processo de normalização da impunidade se dá quando os grupos políticos assumem e começam a criar narrativas para embalar os próprios crimes. Então, o PT tratando o José Genuíno como guerreiro do povo brasileiro, por exemplo, foi algo que contribuiu com essa normalização. Agora, a gente vê, por exemplo, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falando que vai criar a Mi Joias, fazendo uma tentativa de criar ridículo com uma denúncia de corrupção. Não, mas peraí. É justamente assim que funciona o processo de normalização da corrupção, ficar fazendo desculpadinha. Eu acho que a Mi Joias tá num outro patamar. Existe um patamar muito inferior, que é o Bolsonaro Store. Se você quiser fazer uma festa e colocar lá a bandeira do Bolsonaro, você entra na Bolsonaro Store e compra. Ele podia abrir um e-commerce, né? A Mi Joias, pelo menos, meu, tem uma joia. Gente, olha só, são dez horas e trinta e quatro.